eita bicha bonita passei ai se tem peixe mesmo olha como ele está aqui pessoal olha tem que achar um jeito para carregar as coisas está bem carregado não está em toma é toda tua se tem peixe ai nesse pocinho ele estava passei a mão por cima dele olha a cabeça dele tem que ter muito cuidado mas a maioria desses bichos que vivem debaixo d'água eles não mordem eles mordem mais fora d'água olha a lapa o bruto que tem aqui passou quanto mais que assanha a água é que fica bom tem demais aqui ó ó peguei outro agora eles não vão embora não ó eita menino ta bom demais e ai Samuel tem alguns abraços para mandar para o pessoal é? tem um ai para o povo que pedir vamos mandar para ele né? é né? eita 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 Opa! 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 É ali! Eu acho que chegou mais alto. Esse aqui não está bem bom, né? É ali! Oh, é ali! Opa! 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 Tchau. E aqui começa mais uma aventura. Isso mesmo pessoal, aqui começa mais uma aventura diante desse paraíso maravilhoso pessoal. Muito obrigado por conectar-se conosco, né Samuel? Desse jeito, e olha por onde vai ser nossa aventura. Chupanimbu, coisa boa viu? Então acompanha aí, que maravilha de cenário né Samuca? Aqui é bom demais. Top de linha. Vamos fazer uma pescaria aqui e hoje o objetivo é fazer um pirão, tá certo? Olha que lindo. Tchau. 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 Tchau, que batida grande aqui ó. Eita praia véi. Eita pai. Olha lá pai. Eita, glória a Deus né pai? E apoio. Eita rapaz. Vem passar aí agora. Eita, aqui o pirão está garantido. Olha. Olha, não saiu de anjo, olha. Olha, traíra bonita. Cuida. Uma das maiores que nós já pegamos juntos. Eita, rapaz, o negócio está bom, viu? Tirar ela agora, né? Quando estamos prestes a desistir. Ela não maiou, olha. Oxê, estava prestes a desistir de quê? Oxê, eu estava pegando peixe, hein? Tentando pescar o peixe, mas não vinha. Nem pilha, esse cara estava... Deixa eu tirar aqui para o pessoal vir. Eita, bicho, é bruta, viu? É bruta. Olha. Nenê, o que bicho vale? Vou pegar aqui. Olha. Merece até uma foto, pai. Eita, bicha bonita. Passei aí. Isso aqui vai para o pirão, né? É claro. Você não quer soltar, não, né? Não, não. Sim. Foi o que você disse que tinha peixe. Aqui. O que ele estava pegando aqui, foi? Foi. Cuida. Você vai terrafiar. Eu quero ver se tem peixe mesmo. Olha como ele está aqui, pessoal. Tem que achar o jeito para carregar as coisas. Está bem carregado, não está aí? Toma. É toda tua, viu? Se tem peixe aí nesse porcinho, eu vou ver. Só se alguém veio aqui e pegou, não é? Não. Já tem desculpa. Você está com desculpa, não é? Foi daí que você estava jogando, foi naquele dia? Foi aqui. E é bem pouquinho aqui, a água. Será que veio? Está errada um pouquinho. Foi? Foi. Só um pouquinho, não foi? Foi. Por aqui não é melhor não? Não, acho que está aqui. Foi por aí que você estava pescando, foi? Tu pegasse o quê? Uns seis, umas seis, não foi? Foi. Vê mesmo se tu vai garantir o pirão. Eu sei que eu já garanti, viu? Tem que mandar ajeitar essa tarrafa. Tem muito buraco, os terços dela estão arriados. Olha. Agora vem. Está ficando bom, viu? Pegar de mão. Eu gosto demais de pegar de mão. É gostoso demais, pessoal. As pessoas às vezes dizem, eita, como é que tu consegue pescar de mão? Não sabe nem o que vai pegar. Mas é porque, assim, é gostosa a sensação de você colocar a mão no peixe debaixo d'água. Eita, nada? Vieram aqui. Vieram? Vieram. Eu tenho certeza. E os peixinhos. O que é por aí? Vem para cá. Se tu não pegar dessa vez, eu vou. Olha, pessoal. O pocinho é bem pequenininho aqui. Ele descobriu aqui. Não sei como foi. É que quando dá cheio, né? Aí a água represa aqui. E o peixe aqui fica ilhado, né? Se não tiver peixe, se não vem, é porque não tem não, viu? Tem certeza que foi tu que pegaste aqui esse peixe naquele dia? Não foi um pescador que passou por aqui e te deu peixe, não. Eu tô achando isso. Deixa eu agora. É. Trai pra cá. É bom que o seu limpa tá alto. É toda do senhor. É toda do senhor. Com esforço. Ih, rapaz. Muito idoso, né? Uhum. Não, eu acho que não. Coloquei a boia bem baixinha e peguei peixe. Que boia? A boia do anzol. Peguei de anzol também. . . . . . . Meu Deus, quando eu maravilhado, com quebra tua imensa criação, a terra e o mar, e o céu tão estrelado, me vem falar da tua perfeição, então me haja uma tanta de Senhor, grande ouve as cruz, grande ouve as cruz, então me haja... Bora passar a redinha, a redinha veio, vou dar uma limpeza aqui, tem judiar, deitado na lama, tá vendo, por isso que não pega... Não vem na tarrafa, mas vem na mão, viu, aqui, o sistema é bruto, quem não tem as mãos, viu, não entra não, olha, ele estava deitado na lama, esperto, isso, você passa a mão para o escorrego, Oh é outro, ih, tem muito aqui, tem muito, tem muito, estou deitado na lama aqui, oh Me lembra a cruz, o leio tão cruento, que no teu filho afirma a minha fé... Oh é? Meu menino... O que é que é cruz? O que é que é cruz? Aqui... Grande ouve as cruz... Grande ouve as cruz... É um cagado aqui, oh É um jabuti, oh Ó... Mas não é... Ó... Ele estava, oh... Passei a mão por cima dele, oh... Ó... A cabeça dele, tem que ter muito cuidado... Mas a maioria... Desses bichos que vivem debaixo d'água... Eles não mordem... Eles mordem demais fora d'água... Oh... Ele não quer sair a cabecinha dele... Vou mostrar pro pessoal... O bicho bruto, oh... Porque ele vive... Jogar fora, né? Lá... Ele agora vai viver... Na piscina dele... Ué? Quem é? Descara... Tem muito peixe aqui... Tem muito peixe aqui... Ué? Peguei outro... Deitado... Eu nunca vi dizer que o peixe ficava deitado... Não... 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 Ó... Hã? Foi-se... Mais gostei, né? Olha... Olha... A lapa... O grupo que tem aqui... Passou... Olha... Olha... Quanto mais que assanha a água... É que fica bom... Vem... Olha... Debaixo da minha não tem uma... É um judiar... Liso... 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 Ó... Ó... Deixa eu mostrar pro pessoal que é judiar... Vem... Eita... Foi-se embora... De novo... De jeito nenhum... É liso... Ó... Vai por ali... E... Eu vou por aqui... Visse... O peixe está todo aqui... Olha... Eita... Um pouquinho... Tem demais aqui... Ó... 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 Peguei outro... Agora esse vai-se embora não... Ó... Eles estão quase de fora... Não... Não... Você tem que botar a mão por baixo... Por cima não... Viu... Ei... É gostoso demais... Olha... Eita... Pai... Os peixes aqui vão morrer pessoal... Se não pegar esse peixe aqui... Morre tudinho... Oi... Oi... Ô... Bicho valente... Ó... Bonito né... Aqui vai por... Pirão... Aí na barreira... Onde estava aí... Ué... lá... Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Contempla tua Imensa criação A terra e o mar E o céu tão estrelado Me vem falar Da tua perfeição Então minha alma Canta de Senhor Grande ouro és tu Grande ouro és tu Então minha alma Canta de Senhor Grande ouro és tu Grande ouro és tu Quando as estrelas Tão de mim distante Vejo a brilhar Convido o esplendor É lembrou Deus Das glórias cintilantes Que o meu Jesus Deixou por meu amor Então minha alma Canta de Senhor Grande ouro és tu Grande ouro és tu Então minha alma Canta de Senhor Grande ouro és tu Grande ouro és tu Vejo as florestas Murmurando ao vento Ao ver que tu Plantaste cada pé Me lembra a cruz O lenho tão cruento E no teu filho E no teu filho Afirmo a minha fé Então minha alma Canta de Senhor Grande ouro és tu Grande ouro és tu Então minha alma Canta de Senhor Grande ouro és tu Grande ouro és tu Grande ouro és tu Há algo mais que a neve Há algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve seria Por quem vive Posso crer no amanhã Por quem vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Querida está Senhor meu Deus Quando eu Maravilhado Contempla a tua Imensa criação A terra e o mar E o céu Tão estrelado Me vem falar Da tua perfeição Então minha alma Canta de Senhor Grande ouro és tu Grande ouro és tu Então minha alma Canta de Senhor Grande ouro és tu Grande ouro és tu Quando as estrelas estão de mim distantes Vejo a brilhar convido o esplendor É, lembro a Deus das glórias cintilantes Que o meu Jesus deixou por meu amor Então minha alma canta de Senhor Grande ouro és tu, grande ouro és tu Então minha alma canta de Senhor Grande ouro és tu, grande ouro és tu Vejo as florestas murmurando ao vento Ao ver que tu plantaste cada pé Me lembro a cruz, o leio tão cruento E no teu filho afirmo a minha fé Então minha alma canta de Senhor Grande ouro és tu, grande ouro és tu Então minha alma canta de Senhor Grande ouro és tu, grande ouro és tu Há algo mais que a neve Há algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Por quem vive, posso crer no amanhã. E aí, pessoal, hoje nós vamos anoitecer, viu? Né, Samuel? Desse jeito, deu um atrasinho, só já se pôs. Mas eu vença, eu sei que a minha vida está. Cozinhou a verdura, agora vamos colocar peixe. Vamos colocar uma estrapinha também. Essa aqui é a melhor parte da cabeça. Mostra aqui esse nome, por favor. Olha, está chegando a cor. Aqui, ó. Ótimo. Olha, que delícia. Está com fome, é? Puxa, foi. Agora me diga uma coisa, quem é que faz uma beleza dessa, a não ser papai do céu? Isso mesmo. Branquinha, branquinha. Ó, que bonita. Coisa linda. Maravilha. Então, gente, ó. Essa é mais uma aventura aqui que nós estamos compartilhando com você. Pegamos peixe de mão. Foi bom, não foi? Foi garantido. E a traíra? Ixi, foi melhor. Está ali a bichona, viu? Então, ó. Acompanha aí que daqui a pouco vai sair o virão. Virão. E uma meia rouba, irmão? Ah, aquela traíra. Eita menina. Está bom demais. E aí, Samuel, tem alguns abraços para mandar para o pessoal? Tem. Um aí para o povo que pediu, vamos mandar para eles, né? É, né? E está escurecendo, vamos sair daqui de noite. É. Então, cuida, menino. Primeiramente, já começa mandando um abraço para Marcos. Ele mora lá em Ipojuca. E ele pediu um alô para a esposa dele, que é José Hilda. José Hilda. Um abraço para eles. Verônica Moura, de Recife. Daniel Santos, lá de União dos Palmares, em Alagoas. Mas mora em Vista Alegre. Vista Alegre do Alto, em São Paulo. Genetum Florentino. Ele é lá de Feira Nova. E pedi um abraço, um abraço para ele. Mora em Feira Nova. Vó Domir do Nascimento e para Cláudia de Guarulhos. Moacir Silva e a família de Vitória de Santo Antão. Maria Ferreira e para todos os seus filhos lá de Arapiraca, Lagoas. João Batista, da cidade de Timbaúba. E o seu pai, João Cândido, Larissa, Renata, Maria Eduardo e Maria Luísa. Ronaldo. Ele é lá de Tijuca, em Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É Luziana e Vicente e para o seu filho Flávio, Maria Alice, Leonardo, Vinícius, Ana Alice e seu esposo Tiago. São lá de Itacuitinga, cidade do interior de Pernambuco. Cidade do interior pernambucano. José Carlos, de São Mateus Espírito Santo. Edivanilson Fidelis, que foi um cabo que nos encontrou lá em Calçado. Ele é lá do sítio Melancia, lá de Calçado. Um abraço para ele. Vera Lúcia, de Jandira, São Paulo. Davidson Gravações, de Itapira, São Paulo. Rosana Silva, de Pernambuco, no sítio Tamanduá. José Nilda e Zé Moreno. E para Maria Pequena, lá de Passira e também Éveto, de Passira também, aqui em Pernambuco. Manuel Messias e ele disse, manda um abraço para um amigo muito especial aqui em Osasco. Meu amigo Liros, apelido de Montanha. Um forte abraço para a gente também. Olha aí, um forte abraço para vocês e todos os inscritos. Claudio Soares, lá do Ceará, de Dilma Rocha, de Arassatuba. Gostam muito de nossos vídeos e são. Só? Aguarda aí que pode ser que outro vídeo seu abraço sai. É desse jeito, pessoal. Coisa boa, viu? É bom demais, né, Samuel? E a voz. Que maravilha. Eu quero também mandar um abraço para Marcos, lá de Lagoa de Itaenga. Irmão Marcos. Ele ultimamente está morando em São Paulo, mas veio para cá nos visitar no Nordeste aqui. É testado. E um abraço para ele. Também queremos mandar um abraço para o Paixão Miqueias. Sua mãe, Maria. Sua esposa, a minha chamada Diana. Toda a sua filha, Melissa e Adaline Vitória. Quem mais? Eita, todo mundo, rapaz. Todo mundo. Coisa boa, gente. Então, está anoitecendo aqui. Vamos registrar tudo para você. Pode ficar no escuro, no breu. Mas nós vamos mostrar para você, tá? É isso. Então, cuida. Vamos esperar muito não, né? Vou tirar, pessoal. Opa, é porque parece, não sei lá, parece que está de dia. Mas aqui... Olha que delícia. Deixa eu mostrar para o pessoal como ficou. Olha. Eita, traíra gostosa. Vamos fazer o pirão, né? Bem rapidinho aqui. Vamos fazer o pirão aqui. Fazendo o pirãozinho aqui. Eita, não vai prestar, não. Não dá para ver, não, Samuel. Não dá para ver, não. Está ótimo. Beleza. Mas o importante, né? Foi mandar os abraços para o pessoal. E daqui a pouco, vamos comer. É, vamos ver, né? Foi pronto. Olha. Da última vez ficou um pouco grosso, não foi? O pirão meio duro, não foi? Foi. Mas dessa vez, ó. Demorou, viu? Bota para cima. Clareia melhor. Assim. Ó. Olha como está. Olha o pirãozinho, ó. Ó. Não vai prestar, não. Nem cachorro come. Olha. Olha. Eita, essa verdura deu um toque bem especial. Eu refoguei a verdura primeiro. Aí, olha, pessoal. Que delícia. Por aqui, ó. Hum. Isso aqui está um pirão de verdade, viu? Mostra aqui o peixe, ó. Peixinho. Uma traíra. Uma traíra. Deixa eu botar um... Um... Um pedacinho de traíra aqui. Ó. Que bom demais. Tu quer, Samuel? E apoia. Aqui, ó. Hum. Hum. Fizer uma falinhazinha, ó. Hum. Samuel. Vamos ficar por aqui, né? Vamos, mas peraí que eu vou comer também. Gente, muito obrigado, né, Samuel? Isso. Essa foi mais uma aventura, pai e filho. E, ó. Escurecendo aqui. E é desse jeito. Seis horas. Seis horas da noite. Então, beleza. Pelo celular não parece, mas aqui está escuro, viu, pessoal? Hum. Quinte. Então, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, Contempla a tua imensa criação. A terra e o mar e o céu tão estrelado, Me vem falar da tua perfeição. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Com a casa de ti. Em casa de ti. Yeah, né, né. Segunda és tu.